Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a Mediunidade. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós conversando sobre a mediunidade. Como sempre falamos, o objetivo do programa é mostrar a presença da mediunidade nos fatos simples da nossa vida. A gente às vezes está em atividades comuns e a gente desvincula da tarefa mediúnica. Hoje vamos conversar com uma companheira que é queridona mesmo do coração da gente, que é a nossa Letícia. E a Letícia, ela vai dar o bom dia para a gente. Bom dia ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é uma alegria estar aqui com vocês. Compartilhando um pouquinho da nossa experiência, procurando estudar, entender melhor o que seja a mediunidade nas nossas vidas. Letícia e amigos ouvintes, alguns amigos até sabem que o Centro Espírita Leão Deni, outras casas tem, mas é que a gente está falando do Leão Deni. Tem um serviço que é visita aos lares e hospitais, é visita fraterna. E é um trabalho bem interessante, porque vão dois médiums à casa daquela pessoa que não pode vir ao centro. E daqui a pouco a gente vai saber do procedimento que é feito, a gente vai perguntar à nossa Letícia. E é um trabalho que é um trabalho voluntário, é um trabalho que é feito e tudo. E a nossa Letícia faz parte, né? Já que o trabalho começou a ser dividido, parece que em bairros, né, Letícia? Isso mesmo. É dividido em bairros e até municípios aqui próximos ao Rio de Janeiro. Então, por exemplo, o nosso bairro é de Bangu. E Bangu também é dividido em duas áreas. Então ficamos eu e a Nancy com essa divisão. E eu não sei quantos médiums a Nancy tem, deve ser na faixa de uns 20. Nós estamos com 17 médiums nessa área de Bangu. Então é isso que a Deus havia falado. Nós saímos de dois e às vezes, quando tem muitos colaboradores, saímos até em três. Mas jamais, assim, sozinho, digamos, né? Nós precisamos, pelo menos, dois companheiros em cada lar. Então, Letícia, eu queria saber como é que se organiza? Como é que surge essa questão de visitar o doente em casa? Então, essa foi uma proposta mesmo aqui do nosso presidente fundador do Altivo, né? A gente sabe que o Centro Espírita Leandrini, ele nasceu a partir, né, de um trabalho de visita, de visitar um senhorzinho, né? Então ele e Dona Cidinha se reuniam na casa da Dona Glória. E depois isso começou, né, mais tarde. Como foi feito? Inicialmente, para nós médiums que estávamos impossibilitados de vir à casa. Então, a própria casa iria, né, até ao lar do médium doente. Só que, assim, isso foi abrindo, 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 as pessoas pedindo. Então, a gente se estendeu para o público em geral, né? E temos muitos anos nessa tarefa. Tá, Letícia, aí você fala desse trabalho de visitar quem está doente, né? Agora, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes, por que que você falou de médiums, já que é um trabalho de visita doente. Não pode ser qualquer voluntário. Por que que tem que ser médium? Isso é uma burocratização? É uma exigência da tola da casa? Como é que você vê essa questão de ser um trabalho para médium? Boa observação, Deusa. Porque, assim, é um trabalho mediúnico, o trabalho da visita. Então, é necessário que sejamos médiums. Então, Letícia, você falou que é trabalho mediúnico? Quer dizer, vocês vão na casa das pessoas e recebem espírito lá, na casa do paciente? Não necessariamente, mas a gente percebe, sim, né? Tanto a influência salutar do benfeitor, que no caso é doutor Bezerra, através da equipe que nos acompanha, como também os médiums mais sensíveis, até os de incorporação, percebem lá alguma influência que esteja atingindo aquele lar. Então, é necessário que a gente conheça esse mecanismo da mediunidade para a gente poder socorrer melhor. E qual é a rotina do trabalho? Como é que é? Sai cada um da sua casa para visitar aquele paciente que está marcado? Existe uma rotina, uma disciplina na tarefa? Existe, sim. Geralmente, os grupos, cada grupo sai da casa do coordenador. Quando isso não é possível, como é o nosso caso, já que a Bangu são dois polos, nós saímos do NEA, que é o Núcleo Espírita Antônio de Aquino. Nós nos reunimos nos primeiros e terceiros domingos, a partir das oito horas da manhã. Então, tem assim, uma rotina mesmo, uma preparação. A gente abre o trabalho com a leitura de uma página, fazemos a prece, discorremos sobre alguns lembretes importantes e depois fazemos a avaliação do trabalho anterior, fazemos o estudo do evangelho, nova prece e saímos para os lares. Isso já foi previamente feito pelo coordenador. O itinerário, nós temos, por exemplo, em torno de 30 visitas. Então, a gente precisa fazer esse itinerário na noite anterior para organizar quem sai com quem, tudo bonitinho, tudo direitinho. Então, a gente já está entendendo, não é, Letícia? Quando você falou da preparação, porque uma coisa, e isso tem que ficar muito claro, que a gente às vezes confunde a casa espírita com o mecanismo da vida social. Se eu vou visitar um doente, mesmo tendo sentimento, tudo isso, mas socialmente, eu posso sair do meu trabalho, posso até sair de uma festa. Quantas vezes você vai a uma festa e você fala assim, ah, sabe uma coisa? É cedinho? Eu vou aproveitar, vou dar um pulinho na casa de fulano que está com a mãe enferma ou que está enferma. E aí você chega ali e quase sempre você leva uma nota de alegria, né? Às vezes até uma fruta, alguma coisa, conversa, tudo isso. Mas, pelo que eu estou entendendo, Letícia, o trabalho de visitas aos lares e hospitais patrocinado pela casa espírita, ele tem aspectos bem diferentes, não tem? Muito, porque assim, a gente pode até fazer essa visita social, como você falou, mas aqui, como nós já comentamos, é um trabalho mediúnico que já tem uma direção, uma diretriz espiritual já organizada pela nossa casa. Então, a visita dura em torno de 30 minutos, no máximo. É claro que haverá ocasiões em que a gente pode se estender um pouquinho em função da dificuldade ou da necessidade do doente, do lar. Nós, então, chegamos, conversamos amistosamente para saber como é que eles passaram durante a quinzena. E aí fazemos uma prece, e aí o doente vai abrir o Evangelho ao acaso. Quase sempre o Evangelho, né? Quase sempre, não é sempre, né? Tem a ver com que a gente já estava até conversando antes, e discorremos sobre o Evangelho. Então, é para levar otimismo, esperança, falar de vida futura, falar do Senhor Jesus, falar da necessidade, às vezes, daquela doença. E finalizamos com passe, lembrando que existe um receituário para isso. E a gente procura obedecer o que está escrito no receituário. Qual a indicação do plano espiritual para aquele doente? Ah, então, também o trabalho de visita não é daquele jeito, não. Ah, vem cá, domingo pode vir um pessoal aqui em casa, para dar um passe, para ver. Então, não é assim que o trabalho se realiza, né? Não, é isso mesmo. A gente mantém uma recomendação espiritual. As pessoas fazem um receituário, relatam a doença, a dificuldade. Aí, nós vamos aguardar a resposta do plano espiritual, autorizando aquela visita. Então, a partir daí, a coordenação entra em contato com o lar, avisando que nós vamos naquele domingo, para eles se prepararem para nos receber. E esse aspecto, meus amigos, a gente já vai, assim, conversando e vai pensando. Por quê? Há pessoas que pedem visitas. E aí, o plano espiritual fala assim, visitaremos, socorreremos. E tem pessoas que estão muito aborrecidas. Mas o plano espiritual sabe, né? Por quê que aquele grupo pode ou não, às vezes, entrar no ambiente. Porque, sendo um trabalho mediúnico, nem sempre o ambiente é propício para que o trabalho aconteça, né? Você tem alguma experiência, assim, de algum local, de alguma visita que vocês fizeram, e que houve dificuldade no atendimento? Sim, mas antes desse, a gente vai falar, assim, do plano espiritual negar a visita. E a gente fica, assim, né, chocado. Mas por que que negou? É a caridade, onde está, né? Isso, mas, assim, e resguardar os próprios médios. O ambiente estava tão tumultuado, tão obsediado, que, assim, o plano espiritual foi lá primeiro, para ver se conseguiria resolver, para depois a gente conseguir chegar. Há outros casos, por exemplo, também, de uma senhorinha que foi pedida a visita para ela, e o plano espiritual não autorizou. E a gente fica pensando, nossa, mas uma senhorinha que não tem condições de vir, o plano espiritual falou, ela tem que ir à casa espírita. Então, assim, são inúmeras, né, as possibilidades ou não de se receber a visita. E, assim, às vezes, a gente encontra muitas dificuldades. Eu até comentei com um grupo, né, domingo passado, que era só um senhor com seu netinho, e eu mesma estava tentando fazer o estudo do evangelho. E, assim, o lar receptivo, eles muito receptivos, mas, assim, eu sentia que a sala estava lotada de espíritos. E, assim, quase que eu não conseguia fazer o estudo do evangelho. Eu sentia, assim, muita resistência. Eu fiquei desgastada, cansada de falar. E, assim, o encarnado estava ali, tranquilo. Mas a população desencarnada estava oferecendo muita resistência. E é interessante que a gente não sabe, não é? Ainda mais domingo, que nós reiniciamos o trabalho de visita após essas festas do final de ano. Porque, aparentemente, são festas inocentes. Mas quantos conflitos familiares, quantas mágoas, quanta situação que ocorre, que é até contrário à ideia do nascimento de Jesus, né? É até contrário à ideia de um ano novo. E a gente não sabe o que é que está ali naquele lar. Até porque, não é, Letícia? A gente não é aconselhado a fazer interrogatórios, né? Nem se envolver na vida pessoal de ninguém. Isso é uma outra questão interessante, não é? É verdade. Até a questão de oferecermos medicação, sugestões. Nosso trabalho é de evangelização. Nós vamos levar o evangelho. Nós somos os instrumentos para que a espiritualidade superior possa agir, conseguir um campo para poder entrar na mente daquelas pessoas e nos corações. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado. Respeitar sempre o que está dizendo o receituário. Às vezes, a recomendação para a gente nem dar o passe. Então, são muitas circunstâncias. Você falou uma coisa aqui que me interessou. A gente vai dar uma paradinha agora, como é sempre pedido. Estamos no programa conversando sobre a mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e estamos conversando com a nossa Letícia Deodato sobre a questão da visita aos doentes aos lares e hospitais. E aí, Letícia, você falou uma coisa interessante quanto aos cuidados que se tem que ter, né? De não receitar remédios, não receitar chás, não receitar procedimentos. Mas se a pessoa souber, se, por exemplo, é um médico que vai visitar, ele tem o direito de exercer a medicina naquele momento? Essa é uma situação bem delicada. Nós vamos contar com muito bom senso. Porque, assim, a pessoa nunca vai falar que é o médium, médico. Vai falar assim, ah, é o médium do Leão Denise. E se acontecer da pessoa passar mal com aquela medicação? Então, assim, a gente se abstém. Porque ele tem o médico, ele tem a vida dele particular, ele tem os familiares. Então, é uma situação extremamente delicada. É melhor a gente se abstir, ficar com o evangélico, que é importantíssimo. Às vezes, a pessoa está precisando mesmo, né? É de refrigerar a alma, ter um pouco de paz. Até que o remédio, né? A medicina humana possa ter efeito sobre ela. Eu lembro muito, sabe? Das orientações de doutor Erma. E aí, é um outro trabalho, que a gente vai ter um outro momento, que a gente vai poder conversar sobre ele, que é o trabalho das quentinhas. E naquele momento, né? Estava aí meu marido, o meu filho estava encarnado. Um primeiro grupo, em que o Altivo pediu que fosse lá na casa de Eurício Barçanufo, lá na rua Caseta da Tarde da Tacora, para saber como é que era o trabalho. E eles aprenderam lá, passaram para cá. E chegou aqui, começou aquela alegria de fazer as quentinhas, tudo isso. E no grupo, eu lembro que tinha dentista, tinha médicos, tinha enfermeiros. E encontrava o irmão de rua, às vezes, com uma ferida, numa situação séria. E começou, então, a se aventar a hipótese de levar o antibiótico, de levar o material procurativo. Afinal de contas, não custa a gente fazer isso. E o doutor Erma falou assim, o trabalho de vocês é levar a quentinha. No máximo, levem um cobertor. Mas a tarefa é exatamente essa. Para alguma outra coisa além, eles podem ir a casa espírita se quiserem. E aí, Letícia, é um aprendizado muito grande, porque às vezes eu vou ver o doente. Se eu for dentro da visão espiritual, eu, como médico, vou fazer o que? É a evangelização, o passe, né? Quase sempre eles dêem uma garrafinha de água, um copinho de água, água fluidificada, que é a terapia espírita. Mas se eu for com a visão materialista dos títulos humanos, lá vou eu começar a querer fazer coisas que eu posso comprometer até a casa espírita e o nome da doutrina, né? Então, para esse trabalho é necessária disciplina. E talvez até por isso, é que não é um trabalho voluntário, aberto para todo mundo. Fique inscrita ao médium, porque se espera que o médium tenha esse procedimento disciplinar, não é? E sobre isso, né? Eu sou uma pessoa, assim, muito prática. Então, uma vez nós visitamos um lar, e eu fui primeiro fazer a visita para ver como é que era o lar. Parecia que ele era complicado. Então, assim, de muita sujeira, móvel entulhado, eu falei assim, vou chamar o grupo e vamos limpar esta casa, olha só, né? Mas é óbvio que existe uma coordenação geral. E aí eu fui falar com o coordenador geral sobre essa proposta. Olha só, extrema boa vontade, vamos cuidar do lar, vamos limpar. A pessoa já está doente, né? Vai ter uma aluguel. Imagina. E aí o coordenador geral falou, não, Letícia, não pode. Nosso trabalho é esse, de novo, é evangelização. Fazer o evangelho-terapia. E olha só, nós fomos devagarinho. Uns companheiros não gostam muito da falta de higiene, se sentiam incomodados, nem sentavam, ficavam em pé. E a gente respeita o jeito de cada um trabalhar. E com o tempo, olha só, né? A espiritualidade superior conseguindo adentrar aqueles corações, os familiares lá de Petrópolis vieram e fizeram essa limpeza. Até porque a gente não pode invadir a privacidade do outro, o modo de ser do outro, né? Eles já estavam acostumados naquele ambiente. Nós não, mas nós temos que respeitar, saber entrar e sair. E confiando na espiritualidade, tudo dá certo. Aquilo que eu queria fazer, a própria família com o tempo acabou fazendo. E que era responsável. Então, a gente está vendo também, meus amigos, o efeito do evangelho na vida. Porque a gente, mesmo com rótulo espírita, muitas vezes a visão da gente é tão acanhada, é tão limitada, que a gente vai dizer, ah, eu não posso fazer nada por você. E a gente não crê no valor da oração. A gente não exercita o valor do pensamento, né? A gente não pensa até na mobilização espiritual. Olha só, Letícia. A área Bangu foram buscar a gente lá em Petrópolis, né? Quer dizer, não houve uma intervenção espiritual nisso, né? Com certeza. A gente fica encantado mesmo com como a espiritualidade age. E de confiar mesmo. Nós entramos em comunidades, assim, com os amigos, eu chamo de amigos espirituais, que facilitam o nosso acesso. Nunca houve problemas. É claro que a gente, ah, nós estamos aqui com a doutrina espírita, nada vai nos acontecer. Não é isso, mas a gente confia. Uma única vez que aconteceu, que a gente não conseguia entrar, a pessoa ligou com antecedência, não venha, porque aqui o negócio está feio. Quer dizer, nós não fomos. Então, a espiritualidade tem esse cuidado conosco. Isso é muito bacana. E as pessoas têm o carinho também, né? Agora, tem um aspecto, quando você falou da questão da limpeza, eu lembro também de uma questão, a gente fazia parte do grupo da Praça Seca. Então, tinha uma coisa muito interessante. Em Jacarepaguá, tinha uma casa cheia de cachorros. E aí, aqueles cachorros latindo e com medo de cachorro, tudo isso, né? Até que um companheiro descobriu lá o meio que acalmava os cachorros. Então, esse companheiro ficou como fixo. E aí, os outros iam com ele fazendo. E tivemos também um outro momento interessantíssimo, muito interessante mesmo, em que alguém da família pediu a visita. Só que a pessoa que pediu a visita era da área de saúde. E sendo da área de saúde, ela tinha os plantões. Mas a mãe ficava na casa com a cuidadora. Só que a cuidadora fazia parte de um desses movimentos neopentecostalistas. E quando chegava o pessoal da visita, ela gritava, né? Queima! O diabo fazia essa gritaria toda. E aí, o povo, ouvindo aquilo, resolveu chamar o doutor Erma, né? Doutor Erma, a gente chega lá, encontra isso, né? O que a gente faz? É pra parar? E ele escreveu e sublingou. Vocês vão visitar a doente. Sublingou. E aí, o pessoal continuou, né? Ela cantava, fazia isso, e o pessoal continuou fazendo. Um dia, e nesse momento, a coordenadora do grupo é a nossa irmã Jurema Freire. E ela, então, ela fala assim, o paciente não pode ficar sem visita. Não pode, não. Nem que eu tenha que ir sozinha e explicar o porquê que não teve a visita, mas a casa não pode ficar assim. E aí, naquele dia, gente, ela foi sozinha, porque eu não tinha a quantidade de visitadores, né? Ela foi sozinha na casa pra falar que eu não ia ter. Quando ela chegou, essa senhora cuidadora falou assim, Ah, senhora vê, assim, aí eu vim pra avisar que hoje a gente só faz o trabalho em dupla, mas, hoje não tem dupla, então não vai haver o trabalho. E aí, ela virou e falou assim, Não, mas não é a prece? A prece eu sei fazer. Que eu comecei a ver a intenção de vocês, e eu ficava escondida na cozinha ouvindo. Vocês leem o evangelho, né? E tudo. Então, aí o que que acontece? A Jurema pegou, que ela tava com o evangelho, né? Ela pegou o evangelho, leu o evangelho lá, A companheira fez a prece e sustentou o passe. Olha quando você fala, Letícia, que o melhor trabalho é o da evangelização, olha que beleza. E se o companheiro desistisse? É verdade. Quando a gente fala de evangelização, tem esse cuidado também, né? Pra não afrontar ninguém. Então, a gente fala sempre de Jesus. A gente pega citações evangélicas que estão lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, pra poder acolher mesmo, e assim, com muito cuidado, e com carinho mesmo, devagarinho, a gente trazer esse irmão pra nós. Nós já tivemos casos também de visitar os cuidadores que eram evangélicos, que faziam mesmo, né? Uma... Pressão. Uma pressão. E com o tempo, infelizmente, essa cuidadora não quis mais a nossa visita. Mas assim, nós tivemos inúmeras dificuldades pra adentrar esse lá, e a gente sempre falava com o grupo, não ofereçam, né, material. Não vamos brigar. Se não quiserem nos aceitar, a gente simplesmente sai. Mas nós ficamos um bom tempo, às vezes a companheira lá evangélica ficava conosco, mas enfim, são coisas que acontecem. É, e fica a marca, né? A marca da educação, da tolerância, né? Até porque o objetivo desse trabalho não é fazer pregação doutrinária nem converter ninguém, não é? Exato, exatamente. A gente não vai, não se aborrecer de forma alguma. Às vezes é o próprio familiar que cria a resistência. Eu vejo sempre que esse trabalho primeiro, ele é nosso. O que eu estou aprendendo com esta tarefa? E principalmente, o estudo do evangelho serve pra nós também. A gente sempre se incluir, falar pro outro aquilo que serviria pra nós, porque senão é letra morta. É um grande laboratório que a gente está fazendo, na verdade. Eu estou lembrando de uma outra companheira que uma vez ela, assim, eram três visitas e nas três saiu honrar pai e mãe. Quer dizer, uma vez no evangelho que a gente levou, as outras duas vezes, o evangelho era da casa das pessoas e doente abrindo. Aí quando acabou a visita, ela disse, eu posso conversar com você? Eu disse, pode. E ela morava num outro lugar. E ela falou assim, não, eu vou pegar o ônibus pra cá. Ela disse, vai, mas por quê? Senão que eu vou visitar a minha mãe. Ela estava aborrecida com a mãe. Ela falou assim, Deus, a lição que saiu foi só pra mim. Então a gente vê que a gente socorre, mas a gente é socorrida, né? Então esse trabalho traz esse ganho muito grande. E agora, assim, as suas palavras finais. Convidá-los pra conhecer esse trabalho, nem que assim não fique, mas conheça, é importante. A nossa casa oferece essa possibilidade de ser útil, de a gente sair do nosso lar, aos domingos, deixar faria. Às vezes um belo domingo de sol, mas é uma alegria nas nossas almas. Todo mundo comenta o amparo que não somente nós recebemos, mas os nossos familiares. Então, assim, teve uma companheira, nós temos as nossas reuniões mensais de estudo, e a companheira falou conosco, assim, uma vez, é que a gente não faz ideia de que algumas pessoas desses lares são os nossos queridos. Exato. Né? E olha só, a gente não pode botar todo mundo dentro da família numa reencarnação. Então nós estamos separados. E é verdade, às vezes a gente sente dentro de um lar uma alegria, né? Um reencontro mesmo. Isso é muito bacana. Então, Letícia, muito obrigada pela oportunidade, né? Que a gente possa se continuar sempre junto com a felicidade de que é trabalhar com Jesus. E amigos, até a nossa próxima quinta-feira, se Deus quiser. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade. Conversando sobre a mediunidade.